Ó, tá vendo? Daqui pra baixo tá tudo queimado. Eu fui surtudo porque a perna esquerda só pegou o pé mesmo. Então só pegou essa parte aqui de baixo. Que tá horrível. Hoje foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de curativo. E aqui tá a perna inteira direita queimada, mas só a parte da frente. O que tá preocupando todo mundo é que essa parte aqui não tá se recuperando muito bem. E aqui meu pé tá muito inchado. Acho que dá pra perceber. Se eu coloco um do lado do outro, esse aqui ó, tá muito mais inchado que esse. Olá, eu sou o Hermes. Se você tá bem, se tá legal, eu quero saber. Namastê Beach, não vai dar pra fazer o sinal. Namastê, porque eu tô segurando a câmera com a outra mão. Então, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que me mandou recados tão legais pelo Facebook, pelo YouTube. Algumas pessoas também mandaram mensagens pelo Twitter. Eu fiquei bastante emocionado porque é interessante a gente ver como a gente consegue fazer amigos nesse mundo de YouTube, nesse mundo de Facebook. Isso muda um pouco a vida da gente. Eu custei um tempo a aceitar que amigos virtuais são amigos de verdade. É difícil dizer isso, né? Porque o que é um amigo de verdade? Amigo é aquela pessoa que torce por você, que reza por você, que quer saber se você tá bem, que quer te escutar. E eu sempre tive a noção de amigo, era aquela pessoa que te respondia na hora. Então, era o face to face. Eu falo alguma coisa, você me responde. E pelo YouTube, principalmente, isso não acontece na mesma hora. Porque eu tô postando aquilo que aconteceu naquele momento, e você vai tá vendo depois de alguns dias, depois de algumas horas, depois de alguns anos. Mas a resposta chega. Mesmo que tenha esse delay de anos, a resposta chega. Então, a partir do momento que tem essa comunicação, que tem essa troca de energia, isso já é amizade pra mim. Então, muita coisa mudou desde que eu passei por esse acidente. Desculpa se tá péssimo a luz, mas aqui não tem produção nenhuma, tá? Sou eu sozinho mesmo, com a minha câmera, mostrando pra vocês. E eu relutei se eu deveria gravar esses vídeos, mostrando esse meu processo, onde eu tô um pouco debilitado, depois de um acidente. Porque eu não gosto de me expor. Eu gosto de fazer vídeos. Eu acho que quando a gente faz vídeos, a gente se expõe. Mas, deixa eu colocar a câmera numa posição? Eu só coloquei a câmera agora numa mesa, pra ficar mais confortável, assim, eu posso conversar com você. Só que mesmo gravando vídeos e me expondo, eu não tento expor todos os problemas da minha vida, um monte de coisa. Porque eu acho que a gente sempre tem que ser positivo. Se a gente faz um vídeo, se a gente posta alguma coisa, é pra alertar. Desculpa, eu tô um pouco tonto, eu tô me sentindo meio tonto. Eu tô com muito medicamento pra parar com a minha dor. E também pra fazer com que essa queimadura se restabeleça. Anyway, não importa o problema que você esteja passando nesse momento, sempre tem alguém passando por um problema pior e isso não significa que seu problema não significa nada. Significa que você pode lutar. Que você tem que achar força. Não sei aonde, mas você tem que lutar. E é o que tá acontecendo comigo. Tava trabalhando, tava bem. E de uma hora pra outra, tive que parar com tudo e tô aqui no hospital. E depois de quatro dias, eu tô muito feliz porque é a primeira vez que eu pude sentar. Então eu tô sentado. Vou pegar a câmera de novo pra você ver. Tô numa cadeira. E o meu pé tá pro alto. E eu tenho que ficar com o pé sempre pro alto. Então tem uma cadeira aqui. Pra ficar levantado. Então, tô sentado e pela primeira vez eu consegui andar. Foi difícil. Foi bem difícil. Eu precisei da ajuda de duas enfermeiras. Teve que aquecer muito tempo. Porque é normal. Eu tô com um tipo de colágeno. E como eu tô com esse colágeno, a pele que tá nascendo por baixo, ela tá ainda muito fininha. Então ela não estica. Ela não tem esse movimento. Então ela fica aquela coisa assim. Então eu não consigo fazer os movimentos. Por isso que eu tenho que começar a fisioterapia. E eles estavam me explicando uma coisa muito interessante. A gente tem fluidos, que é um líquido, que vem do sangue, que é um tipo de proteína. Eu não sei explicar o termo científico porque eu não sou médico. Mas é o que passa por baixo da nossa pele. Que é o que alimenta os nossos órgãos tudo. Eu tô perdendo bastante porque eu tô produzindo, claro. Então dá pra ver umas pequenininhas manchas. Tipo, tá vendo essa mancha aqui? Isso aqui é fluido. Então aqui tava debaixo da minha pele. E o colágeno que tá aqui embaixo tem alguns furos. Então ele não fica retendo isso. E agora eu tô assim. E eu queria mostrar uma coisa pra vocês que me deixou muito, muito feliz depois de quatro dias. Pra vocês verem como eu tô me recuperando rápido. E tô mesmo, né? Eu vou mostrar pra vocês que eu consigo andar. Tá. É difícil. Mas tem que ser bastante devagar, tá? Porque eu não tenho mais aquela força que eu tinha na perna antes. Mas eu vou recuperar isso também com fisioterapia. Só precisa de tempo. Mas ó, dá pra andar, tá vendo? Então, nossa, eu tô muito feliz. Vocês não têm ideia como eu tô feliz. Porque eles me falaram que talvez eu ia ficar assim um bom tempo sem andar. E foram só quatro dias e já tá voltando ao normal. Tá vendo? Tá dando pra andar. Gente, olha só. Como é que eu posso reclamar? Olha a vista que eu tenho aqui do meu quarto. Eu consigo ver a city. Tem um rio. E a cidade lá do fundo. Essa aqui é a vista do meu quarto. Tá vendo o hospital. Então eu tô nesse quarto aqui. Que tem toda essa vista maravilhosa. Só pra você ver como tudo é bacana, né? Tô no hospital, mas com uma vista de caiu queixo. Foi a primeira vez que eu pude ver essa vista. Porque até então eu só tava deitado. Eu não conseguia levantar. Mas agora eu já posso dar uma olhada. Bom, vou continuar aí com a minha explicação. E é isso. E eu não gosto de chorar. Eu nunca choro. Eu já falei isso antes. Mas é que isso que eu passei foi muito barra. E como eu acredito em mim, como eu sempre acreditei numa força que eu tenho dentro de mim, eu nunca achei que isso fosse um obstáculo, pra falar a verdade. E por isso até que eu queria dividir com vocês. Porque acredita em você. Acredita na sua força. E desculpa a gente tá postando um vídeo como esse. Mas eu não quero que você veja esse vídeo como um vídeo baixo astral. Muito pelo contrário. Eu quero que você veja esse vídeo como um vídeo pra te dar uma mensagem positiva. Que a gente consegue quando a gente quer. A gente consegue. E é isso. Então, provavelmente eu vá pra casa hoje. Que vai ser muito legal. Porque daí eu vou conseguir fazer mais vídeos pra vocês. E eu gravei bastante vídeos antes desse acidente. Então eu tenho pelo menos no meu arquivo uns seis ou sete vídeos. Que eu vou tá postando também. Então eu não vou deixar de tá colocando vídeos nesse canal. Obrigado pelas mensagens tão positivas. Por toda essa energia tão positiva que eu tô recebendo. E eu tô super bem. Tô super bem. Eu tô super feliz. E é isso. E eu vou sair dessa aqui muito melhor. Você vai ver. Aliás, uma coisa que os médicos aqui ficaram me falando, as enfermeiras o tempo todo. Se eu era atleta, porque o meu coração bate muito devagar. Eles me disseram que só atleta tem coração tão lento. E eu não sou. Mas agora você. Então é isso. Mais uma vez, desculpa. Não fique baixo astral. Porque não é essa a minha intenção. Só acredito em você. Porque eu também acredito em mim. Tá bom? E é isso. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.